Bom, não sei se vocês estão lembrados, mas eu contei que a Demorou deixou algumas piadinhas gravadas aqui antes de sair de férias. E ela falou assim, ah, Hernandes, você não me faz, me promete, mas promete pra mim que a gente vai mostrar no Bem Na Hora, que você vai mostrar. Falei, não, prometo, se as piadas forem boas, não tem problema nenhum. E eu não sei falar não pra ela, não sei falar não. Acabei me comprometendo a mostrar. Ah, ontem não deu tempo, e eu tava começando a sentir saudade dela, e até comentei aqui no programa, mas, sei lá, nem sabe. Não tá dando pra sentir muita falta da Demorou, não? Porque toda hora ela aparece por aqui, toda hora ela aparece por aqui, é verdade. Ontem teve até aquele vídeo nas muralhas da China. Será que dá pra acreditar? Você acreditou naquilo lá, Marcelo? Hã? Esquisito, né? Sei lá, o Marcelo falou, Hernandes, não sei. Eu também não tô acreditando muito, não. Agora, eu só espero que a piada, pelo menos, seja engraçada. O Miguel, já que a gente prometeu, o Miguel, nós temos que cumprir. Não adianta prometer as coisas e depois não cumprir, que não é por aí. Prometemos. Epa! Então, vamos cumprir. Pode soltar, Miguelzinho. Essa piada vai especialmente para os casais. Presta atenção, Hernandes. Em uma palestra sobre relacionamentos, o palestrante virou e disse assim, para o pessoal que estava participando. Dê um passo à frente aqui, quem é mandado pela sua mulher. De todos os presentes ali, só um que não deu um passo à frente. Então, o palestrante virou e perguntou. E você? Por que você não deu um passo à frente? Aí o cara respondeu assim. Ah, eu não fui pra frente porque minha mulher mandou eu ficar aqui sentado. Muito boa, muito boa, gente. Que piada maravilhosa. Até que enfim, cabruchou, hein?